Eita porra, sai bugando geral aqui, nossa, eita cuzão, vai suruva, vai suruva, piruleta, tira as caixas e pula, vai, tira, gente, vocês vão ver isso aqui tudo editado depois, tá, gente, a gente tá, a gente tá gravando, vai ficar tudo editadinho depois, o maluco já deu rei de bravo, Ah, eu não acredito que eu não cheguei na plataforma, deu mó linha, já cheguei no All Ride Show aqui, Mano, se eu fiz um All Ride monstro daquilo ali, é impossível errar isso aqui, né, é bem impossível errar isso aqui, né, Cara, eu fiz um All Ride monstro pra cacete, se eu errasse isso ali, é fim do mundo pra mim, né, adeus Igor. Igor, para de ficar jogando GTA, mano, tá ficando muito viciado. Eu, eu tenho que jogar GTA, porque eu tenho que se jogar na cara desse exclusão que ficava falando que eu sou ruim, É, e na verdade eu não sou ruim, é porque eu trabalhava, não tinha tempo de jogar GTA, Agora eu tenho tempo, eu posso aqui sambar na cara de vocês. Simplesmente isso. Mano, vamos treinar na VMX, vamos, Igor. Não, VMX, não, VMX não, deixa eu quietinho no GTA aqui que tá melhor. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que ser na vida real e tem que ser no GTA também. Ah, é? Bom, acho que é. Seria uma boa, tô sempre pescada na minha frente e errar aqui, Zé. Tem que ir prazer. Quem tá na minha frente? É o Buff, que é esse animal. Já tá bom na vida real, né? Vida real eu já sou bom, pô. Como é que o Buff passou ali e não quebrou aquela porra? É. Ah, meu Deus, esse cara vai passar do meu lado e vai me empurrar, esse safado, quer ver? Ele é pirata, mano, ele é do comando dos piratas. Nossa, os cara tão aqui, velho, tá todo mundo preso aqui ainda. Mano, os caras ficaram me rodando na rampa, agora eu tô inútil. Passei de first de novo, nossa, me segura, tô em terceiro. O cara me passou aqui. Me segura, eu tô em oitava. Fala sério. Segura, eu tô inútil. Pô, de primeira, gente, na moral, eu sou muito foda, eu sou muito bom, eu sou muito bom, na moral. Vai fazer a Rappertecuico? Não, não, chega ele não, Rappertecuico não. Tá bom. Se eu fizer um Rappertecuico, vai ter que ser GTA, GTA, sabe como é que é, né? Ninguém vai deixar ninguém jogar. Claro, tô em último. Ah, bota a mão do fantasma pra ver quem é mais abrindo. Tem que sujar o cara aqui pra lá. Ah, moleque, eu sou muito bom, meu. Ferrei o cara pra mim poder tomar a colocação dele. Coitado, se fudeu aí, mano. Fica pra trás aí, otário. Nossa, os potes caem tudo em cima de mim aqui, Zé. Adeus, estou na linha de chegada, ganhei. Ah, não tem o que me roubar, fácil. Ai, meu Deus do céu. Calma. Deixa eu mandar um salve-chouro aqui pro Jayzel, Vitor e o João Arthur, que estão comentando aqui agora. Tem o Gameplay Destiny aqui também, que comentou. Boa noite. Boa noite, mano. Quem mais comentou alguma coisa? O Thiago Keber. Ele voltou. Tem a Carlinha. Carlinha Alien. É Alien. Não sei se ela tá aí ainda na live, mas vai sair no vídeo. Salve-chouro. Salve-chouro para vocês, seus lindos, gostosos e gostosos. Sai. Não. Salve-chouro. 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 Salve-chouro.